E aí rapaziada, tudo joia com vocês? Hoje eu venho trazer aí um unboxing do Donkey Kong Essa daqui que é a versão do Famicom, tá? O Donkey Kong 1 E a gente vai fazer um unboxing, vai folhear aí o manual Pra a galera que tem a curiosidade de saber como que era o manual, né? Um item assim na caixa Pra vocês verem aí como é que é, beleza? Então tá aí rapaziada, ó, essa daqui é a parte da frente, tá? Da caixa Olha aí que bacana essa arte, né? Tem aí os animais que ajudam ele Aqui também, ó Aí tem os vilões, né? Olha aí, ó, super bem feito, né? Que legal, né? Muita gente gosta mais dessas artes do Famicom do que a arte do... Daquele cartucho americano, né? Super Nintendo Olha aí, ó A parte de baixo A parte de cima aqui, ó E é por aqui onde a gente vai abrir Aí vem aqui, ó, um manual Tá? Em japonês O cartucho e o berço O berço dele aqui, ó Da versão do Famicom É em plástico Aí tá aí, ó O cartucho Que bacana, né? O Didi e o Donkey Kong ali Batendo ali, né? Dando um toque A parte de trás aqui, ó E agora a gente vai folhear aí o manual, né? Os manuais de antigamente Era bem legal de se ver, né? Tinha bastante conteúdo dos manuais aí Pena que não vai dar pra gente entender, né? Então a gente vai ter que ver só as... Só as gravuras, né? Olha aí que bacana Aqui, ó São os animais que ajudam eles, né? Aqui deve estar ensinando O que cada botão aqui faz O Save, ó Dá pra jogar de um Dá pra jogar de dois E tal Legal pra caramba, né? Aí, ó As vidas, né? Uma vida, duas vidas É o balão verde E três vidas é o balão azul Os movimentos Você bater no chão Rolando Correndo Segurando, né? Os itens Agora aqui a versão do Didi, ó O que ele faz com os movimentos Bem bacana mesmo, hein? Os tipos de barril, né? Olha aí, ó As telas aí, ó Que legal Eu mostro um pouquinho das telas, hein? Bem bacana Aqui são os animais que ajudam eles, hein? Tem o avestruz O rinoceronte O peixe-espada O sapo O papagaio Aqui a família Família Kong, lá, né? Os personagens que aparecem No Os amigos, né? E aqui são os inimigos Ó O King Carro Olha aí Os inimigos Esse macaquinho aqui Ele é chato pra caramba, cara E Finalizamos aqui, ó Aqui a parte de Parte de trás, né? Do manual Então, galera O unboxing foi esse daí, né? Espero que vocês tenham gostado Pra vocês verem aí Como é que era um Um jogo antigamente, né? Como que vinha e tal Com manual e tudo mais Beleza? Então, isso daqui é uma série de vídeos, né? Mostrando esses unboxings Mas pra estar na dúvida da galera, né? O pessoal vê aí como é que era Os jogos e os consoles, né? Como é que vinha antigamente, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado Acessem os links da descrição aí Se inscrevam nos canais, né? Da descrição E a gente se vê nos próximos vídeos Valeu, galera!